Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera. E aí, mano, como é que vocês estão? Tudo na tranquilidade? Como é que tá passando semana? Suave demais? É o seguinte, véi. Hoje é dia de trazer pra vocês o acesso antecipado de Visejo, véi. Mano, esse jogo é um dos mais hypados de terror. Não vou falar 2018, muito mais certo que seja 2019, porque ele tá previsto pro finalzinho, eu acho, de 2018, começo de 2019. Ele não tem uma data exata de lançamento ainda, lógico que tem, mas a gente ainda não sabe, eu não sei ainda, pra compartilhar com vocês, tá ligado? Véi, esse jogo é muito foda, na moral. Desde PT Silent Hills, esse jogo, eu tava muito ansioso pra jogar. Tem muita gente que fala, ah, Luan, mas esse Visejo aí, os vídeos que você fez de terror lá, dos 10, melhor. Você falou do Visejo, mas o Visejo nunca sai, véi. Tá chegando, hein, jovens? Acesso antecipado aqui. O game tá totalmente... inglês, né? Visejo é difícil, paciência, investigação. A gente precisa ser bem minucioso com essa parada, tá ligado? Então, sem enrolar demais, vamos esperar aqui a parada carregar. Inscrito fiel, cê está ligado, que fortalece logo com o início aí no vídeo, com o like. E, mano, quer ter uma experiência top? Coloca o headset aí, apaga a luz pra ficar, ó, bonito demais. Vamos conferir a parada. Z-square-studio. 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 querendo a morrer para matar essa mulher os detalhes da arma tá bem bonito em detalhado o 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 caramba velho olha o detalhe desses vidros muito louco e a gente tem um tipo dá pra interagir com praticamente quase todos os itens pelo menos até agora que eu tô vendo aqui ó ó ó tem algumas digitais aqui hein e e e e e e e ai e Ai, velho Eu acho que você colocou esse detalhe pra abrir a parada devagarzinho Só pra Deixar o trem mais cabuloso mesmo, tá ligado? Cara, olha o detalhe desse quarto Fechar a portinha aqui, né? Precisa deixar aberta, né? Mas o que é que apagou aqui? Ah, tá Nada também Tem bastante marca de dedo nas fotos, né? Digital Loses são usadas Pra explorar a casa E a chave Pra Um certo tempo de limite Um certo limite de tempo A gente pode usar ela pra outras coisas também Pílulas Acho que controla a sanidade do personagem Existem diferentes pílulas Examine Examine Pra saber o efeito delas Hum, tá Slow stress Relief Beleza aqui Acaba com o estresse do carinha Tipo, caba, né? Diminui, né? Na verdade Opa Tomei mais ali, velho Head clear Virulas também Tão de cartela de remédio aqui, velho Que susto É, tá falando que aqui tá vazio Lucis Capítulo Lucis Autosaving Vixe, mano Deu autosaving, velho Já começa a ficar cabreiro aqui na parada Cê é louco Ó o bichão, velho Ó o bichão Ó o bichão vindo Cagar nas cars Mano, esse jogo aqui, velho Sarah e o meu pai Sarah e papai, né? Olha que boneca bizarra, filho Cê é louco Caralho, moleque Eu tô cagando tudo nas calças aqui, hein, chão Cê é louco, mano Esse jogo aqui, velho Ué Isso aqui não tava aberto, tio? Estrancou também a parada Boa noite Ah, vamos ver aqui os enigmas Que tem alguma coisa pra Que isso, velho Sua sanidade tá caindo rápido Eu acho que conforme a sanidade dele vai caindo rápido pra caralho Ele vai vendo mais coisas, mano Tá ligado? Ele vai sentindo mais coisas Ele vai Ele vai ficando com mais medo, velho Ele vai ficando com mais coisas Ai, mano Vocês viram ali, ó Aquela bate de um lado da parede O bichão bate do outro Caralho, borracha Caralho, moleque A porta tá aberta, galera Ou seja, do outro lado da Olha ali, mano Vocês tá vendo uma iluminadinha ali Um, sei lá, parece um olho ali, mano Faz isso comigo não, papai Lá por Deus O reflexo do relógio Ah, outro quarto aqui O relógio, moleque Cadê o isqueiro, filhão? Não dá pra desligar não, filho Esse negócio das portas abrir devagarzinho É só pra acabar com o caboclo mesmo, velho Que isso, mano Vamos lá Nossa, vai PT O Silent Shield já era tenebroso Isso aqui, filho Tá praticamente quase a mesma coisa Ah, mano A gente poderia ter acesso aqui A gente deu a volta praticamente Agora eu tô começando a entender aqui a casa Nossa Que medo, velho Tem alguma coisa pra gente examinar aqui? Relógio de novo, hein Ah Já era, meu irmão O isqueirinho foi pro saco Acho que quanto mais 10 tomam esse remédio Mais a insanidade, né? Vai ficando louco, filho Nossa Tá cabuloso aqui E eu tô tomando mais 100 que ele Caramba Bom O isqueirinho aqui já era Cadê a luz aqui? Não tem luz, mano? Aviso, não fica no escuro por muito tempo, velho Será? Fá, pô, que jogo Essas ambientação clássica Assim, o bagulho deixa tudo mais sinistro, velho Isso é louco Vamos descer Aqui tava trancado, agora tá aberto Fá, pô, moleque Que bagulho louco Open Dynamic Inventory Open Key Inventory Tá, é Tá falando sobre É Tipos de itens, mano Que a gente pode pegar Demorou Agora a gente tem uma chave Autosaving Deu autosaving é merda, meu irmão Aí, ó O que é isso, velho? Vamos explorar o negócio Vamos aproveitar que a gente tem a chave agora também E, mano Esse jogo aqui, velho É muito sinistro, mano Se você estiver Problema de coração, meu irmão Nem joga Nem assiste, tá ligado? Tá, por aqui Nada, né? A gente pegou a chave Vamos ver se ela dá certo em alguma Opa Tá Essa chave não abre aqui Eu acho que é daqui, hein Opa Abriu Tava trancada a parada Hum Mais uma Beleza Temos acesso aqui na cozinha Eu acho que essas portas de metal assim Essa chave vai abrir quase praticamente todas Essa casa é grande, hein, velho Isso é louco 3h33 da manhã Pra quê, né, filho? Pra que eu fazer isso? Fala pra mim 3h da manhã Pra quê? Fala Tem que ser 3h da manhã, né? Cara, a gente interage com tudo, mano Muito louco Quase tudo, na verdade Tá, por aqui A gente Foi ali também, não tinha nada Vamos descer aqui Não Pra que que vai descer, meu irmão Pra quê, filho? O que você quer, meu irmão? Não faz não Ah, tá Ali, ó É O conteúdo onde a gente não tem acesso É Na questão dessa versão aqui Que é o acesso antecipado Tá, galera Só no jogo definitivo mesmo Que a gente vai ter acesso Ai, que alívio Dá pra acender uma luz A porta aqui Não, aí Não tô vendo é nada Absolutamente nada A gente torrou o isqueiro lá Não tem nem como Opa Opa Nossa, a realidade tá caindo muito rápido Autosaving, velho Caramba, a vela também Dá pra gente Que que é isso Tá vindo aqui de dentro, velho Meu Deus Autosave de novo Que que é isso A câmera tá tirando forte sozinha Que que é isso Ué, vamos indo, então A gente for tirando foto A gente vê Ah, ali, velho Tem uma flechinha apontando pra lá, ó Meu amigo Olha lá, mano Olha lá, galera Meu Deus do céu Dá uma unhada, né Que a bolosidade aqui do bagulho Olha isso Não, filhão Não precisa vir perto de mim, não Faz isso comigo, não Fica de boa aí, filhinho Fica de boa aí, ó Faz zoeira, hein Tem que chegar perto dela, é isso? Isso, entra dentro da parede, velho Isso Não brinca não, velho Pelo amor de Deus Olha que da hora, velho A hora tá passando mesmo, hein Pra nada Três e trinta e três Travou também mesmo Aqui era onde a gente tinha que ir, ó Se a gente não tinha acesso antes lá Agora tem E tá... Mano, o desenho tá no chão ainda Vai tendo, velho Ai, galera Ora por nós aí Pelo amor de Deus A insanidade está Insana Insanamente baixa Perigosamente baixa Ou seja, a gente vai ver merda Ai, caralho, mano Sai fora, tio Mano Que louco Véi É... Eu não sei, cara Tipo Types Pílulas, itens Ah, mano Que legal O que que a gente pode fazer? Vamos Tentar aqui de novo É... Não gastar a pílula Nem o isqueiro, né, velho Porque daí a gente Tenta sobreviver um pouco mais rápido Que bagulho cabuloso, velho Nu Muito louco O ambiente disso aqui, velho Esse ambiente clássico Igual ao PT Silent Hills Que deixa o negócio cabuloso E esses gráficos É muito foda Essa porta com essas correntes aí Me lembra do Silent Hill 4 O The Room Muito louco também Bom Autosaving veio aqui, ó A gente precisa achar umas pílulas, né, velho Não, e pra... Pra deixar o negócio mais tenebroso ainda Esses flash aqui deixa... Nossa Cada flash que a gente bate num escuro assim, velho A gente vê merda Tipo, em cima da gente Tá ligado? Nossa Não brinca, vai E não tem mais pílula Preciso de mais pílula Será que por aqui a gente não consegue mais? Não, né? Que droga Ah, dá pra gente levantar a cadeira Pra gente ter acesso na porta ali, hein Valição Valiceia que era a hora Parece que tá falando que não é bom Que a gente fica no escuro por muito tempo, velho Ah, não Não brinca, não, velho Preciso da sala da garagem Da chave da garagem Sussurro, mano Bagulho louco Vamos fazer o caminho padrão aqui Opa Ai, mano Sai daí Caralho Bagulho louco Ah, é Como a gente tá com acesso antecipado Nessa versão aqui A gente não consegue acessar aquela porta Ah, não 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 Fica aí, demônia Ih Ah, gente Tem que ficar em lugar que tem luz O bagulho fica louco Ah, caralho Falou que tinha que ficar em lugar que tinha luz, velho Que droga, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece Daquele like Que fortalece muito o crescimento do canal E ajuda muito na divulgação do canal Se vocês quiserem ver mais gameplay de Visage aqui no canal Mano Deixa aqui no comentário embaixo Que eu trago mais gameplay Beleza? Quem sabe aí a gente não Não grava Não faz uma livezinha à meia-noite Pra, né Jogar um Visage Um Visage de boa Todo mundo cagando na caixa Falecendo por dentro Cara, esse jogo aqui é insano Tipo Eu é que eu não tive acesso a quase Quase nada do jogo, né, velho Tô aqui viajando, tá vendo? Galera, vou ficando por aqui, mano Um grande abraço a todos vocês E tudo de bom sempre, velho Ela tá aqui, mano O bagulho tá insano De novo, caralho Não, não venha encher meu saco aqui, não Por favor Ah, caralho Eu ia fechar a porta Já tá aqui Ô, é nóis, mano Tudo de bom sempre E esse é Visage O bagulho é sinistro Fih, cê é louco Sinistro mesmo, na moral É... Eu não sei direitinho Questão de quebra-cabeça Que tem que fazer essas coisas Mas eu já tive mais ou menos Uma noção de como é que é o game, velho Um grande abraço E tudo de bom sempre Se quiser ver mais Visage no canal Não esquece de deixar No comentário aqui embaixo Valeu Falou E aí E aí